Música Gerenciando as expectativas dos participantes, a utilização de ferramentas gerenciais em um plano de benefício alvo foi o trabalho que conquistou o sétimo prêmio Previc Abrap de Monografias. O texto é coletivo, um grupo de profissionais concorreu e levou o prêmio. Nós conversamos com um dos integrantes da equipe, Rodrigo Tavares. Muito obrigado pela presença, parabéns sobretudo pelo prêmio. Qual foi a expectativa do grupo e como foi o trabalho de preparo desta monografia? A expectativa do grupo, o trabalho surgiu de questões do dia a dia. A gente trabalha no fundo de previdência e temos que lidar com desafios todos os dias. Um desses é melhorar a comunicação com o participante. Então, quando surgiu essa oportunidade de participar do prêmio da Abrap, a gente já vinha discutindo e casou o tema com aquilo que a gente já vinha conversando há algum tempo. Então, só foi sentar no final de semana, escrever o trabalho e rodar lá os modelos computacionais. Nós estamos muito felizes porque a gente sabe que é um prêmio de alto nível. Então, a gente não esperava ser primeiro colocado. Então, quando a gente recebeu o prêmio, a gente ficou extremamente feliz e toda a nossa empresa também comemorou porque é uma grande realização. São quatro mentes focadas em que tipo de solução? São quatro mentes focadas em melhorar a previsibilidade de benefício dos associados. É um grande desafio do plano CD, que é de contribuição definida. Antigamente, as pessoas já iam se aposentar sabendo o quanto iriam receber no final. Hoje não. Hoje, nos planos de contribuição definida, esse é um grande desafio. Então, a gente estava exatamente desenvolvendo uma métrica que, de alguma maneira, melhorasse a previsibilidade desse pagamento de benefício. Então, o foco é, vamos encontrar uma solução, uma equação que nos ajude a endereçar de maneira a administrar a expectativa do participante com o crescimento da reserva dele. E quais são as vantagens que essas ferramentas gerenciais proporcionam? Essas ferramentas gerenciais, elas são bastante inteligentes sobre o seguinte aspecto. Geralmente, num plano CD, o investidor tem a seguinte racionalidade. Ele vai investir, quando é mais jovem, um capital de mais risco, porque ele tem mais tempo para ganhar. E, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai incorrendo para um capital de menos risco. A gente parte do seguinte pressuposto. Já que o beneficiário, o participante, ele sabe quanto que ele quer receber no final da sua vida laboral, por que não a gente desenvolver uma estratégia de crescimento da reserva desse participante? Então, essas ferramentas são métricas que ajudam a gente a controlar esse crescimento. Às vezes, a gente está colocando o nosso capital num local que tem muito risco. E, talvez, esse risco não vai gerar o retorno necessário para que se tenha uma reserva adequada. Às vezes, a gente pode colocar um pouquinho menos de risco. E, com esse trabalho de controle, mês a mês, online, customizado, a gente consegue entregar com muito mais qualidade, correndo um risco adequado. E, obviamente, a coisa fundamental, o participante, ele está, a todo momento, acompanhando o plano. Então, além dele decidir se vai para um investimento de maior risco ou de menor risco, ele também pactua nesse trabalho o quanto ele pretende trabalhar, se em situação de alguma incerteza econômica, quanto ele pretenderia ficar a mais para poder atingir aquele objetivo. E se ele está disposto exatamente a aumentar a sua contribuição dentro de uma faixa limitada para, de maneira mais confiável, ele consiga atingir o seu objetivo de receber o último salário. E essas ferramentas, elas estão adaptadas ao que os planos previdenciários precisam ter para atender as novas relações de trabalho? É, esse é exatamente o desafio que a gente endereça a toda a indústria, que agora nós temos que pensar de como é que a gente vai fazer isso. Porque é um trabalho que vai ter que unir educação previdenciária, ou seja, vai ter que chamar a atenção do participante de que ele precisa acompanhar e cuidar do seu plano e definir aquilo que ele espera receber no final. Então, tem que ter esse primeiro trabalho. E o segundo trabalho é um trabalho de customização, né? Porque esse plano, ele vai ter ferramentas em que você, o participante, vai acompanhar exatamente esse crescimento de reserva. Então, assim, envolve também tecnologia e uma série de questões que a gente espera que o nosso trabalho gere aí novos estudos e novos questionamentos em função do desenvolvimento dessa nova métrica. Então, essa monografia está alinhada com o tema do 38º Congresso, Previdência Complementar para Todos. Perfeito. E o que a gente mostra é que, sozinho, os fundos de investimento, mesmo fazendo um grande trabalho, eles não vão conseguir atender as expectativas de participantes porque não a sabem. Então, nós precisamos do participante ao nosso lado para que a gente possa entregar aquilo que, de fato, eles esperam. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Conversei com o Rodrigo Tavares, um dos integrantes do grupo que levou o sétimo prêmio Previc Abrap, no 38º Congresso, Previdência Complementar para Todos.